O número é tão assustador quanto a ação criminosa. Esse posto de combustíveis em Capão Redondo, extremo sul de São Paulo, foi assaltado mais de 150 vezes. Só neste ano foram nove ataques. Esse aí foi um dos mais violentos, quando bandidos usaram barras de ferro para abrir o equipamento e bananas de dinamite para explodir o cofre. Os ladrões não dão trégua mesmo por aqui. Veja, Datena, que os reparos no teto, que foi todo destruído na última explosão, nem terminaram ainda e o lugar foi novamente alvo de ataques. Dessa vez não houve explosão. Eles entraram por aqui e arrombaram a porta, provavelmente com o pé de cabra, que dá acesso a essa porta aqui, que dá acesso ao lugar onde eles guardam o dinheiro do posto. Conseguiram abrir as fechaduras dessas portas de aço, abriram os três cofres, levaram todo o dinheiro, mais de 20 mil reais. E antes de fugir, desconectaram o equipamento que registra as imagens das câmeras, o que deve dificultar o trabalho da investigação. Foi quatro indivíduos, chegou, rendeu o frentista lá na pista, falou que era para ficar como se tivesse nada acontecendo, um ficou lá com ele como se fosse um cliente bebendo, inclusive bebeu uma cerveja e os outros três evadiu aqui para dentro. Está muito difícil, não tem nem o que falar, entendeu? O repórter Rodrigo Hidalgo foi até o estádio do Pacaembu e enfileirou, um a um, todos os boletins de ocorrência. Olha só o tamanho da lista! Ultrapassou a extensão do campo de futebol. Em 2014, o número de roubos foi recorde. Em um só dia, três crimes seguidos. Meses depois, um frentista de 33 anos foi baleado três vezes ao reagir a um roubo. Ele chegou a atingir o ladrão com uma barra de ferro, mas o criminoso armado sacou um revólver e atirou. Um dos disparos acertou a cabeça do frentista de raspão.